Dobrar as roupas do dia a dia nem sempre é uma tarefa fácil, mas algumas dicas práticas podem nos ajudar a otimizar tempo e espaço no closet e na vida. Sabe como? Eu também não. Então vamos aprender tudo agora com a Personal Organizer Lissandra Granado. Conta pra gente, Lissandra. Oi, Indaíra. Oi, pessoal do programa Modas e Modos. Eu estou aqui hoje para demonstrar um pouquinho sobre dobras de roupas, roupa íntima e roupa de cama e banho. Queria começar falando um pouquinho da dificuldade do nosso dia a dia em administrar o tempo. O objetivo do Organizer é, na verdade, vir trazendo sugestões e orientações para que você ganhe tempo. Por mais que pareça que você vai disponibilizar de um tempo que você não tem, a organização da residência de um armário vai trazer para você inúmeros benefícios. Você vai ganhar espaço no teu armário, você vai ter um visual estético muito mais agradável e a organização. Porque com a correria do dia a dia, organização é fundamental. Não tem nada mais chato do que você procurar a peça do teu pijama e não encontrar. Às vezes você encontra a calça e não encontra a blusa. Às vezes você encontra a blusa e não encontra a calça. Então, essa dica é bem bacana e bem fácil de você fazer. A gente vai pegar a blusinha e a mesma coisa. Vamos virar ela aqui, com a frente para baixo. E vamos deixar as costuras bem retinhas, tá? Vamos virar ela aqui, vamos dobrar o meio e vamos encostar a cintura da calça no colarinho da blusa. A gente faz uma pequena dobra aqui no cavalo e vamos dobrar a peça. Esse lado e a manguinha. E o outro lado e ajeita a sua manga. Vamos dobrar essa peça no meio. E esse excesso aqui da perna, a gente vai colocar dentro da blusa. Guardamos a perna da calça e tá aqui. Teu conjuntinho todo junto. Você pode colocar todos os pijamas alinhados, um sobre o outro, que vai encontrar bem fácil. Aqui mais uma peça do vestuário, uma calcinha, tá? Então, existe uma forma organizada também de guardar as calcinhas. Às vezes a gente abre algumas calcinhas e tá tudo lá jogado, né? Então, é bacana porque é bem simples essa dobra também. Então, você vai pegar a lateral, dobra metade dela. E dobra mais uma vez, chegando na costura do bumbum da calça. Essa parte de baixo, você vai trazer pra cima e vai colocar dentro da calcinha. E o resultado final é que você vai ter um envelope. Então, você pode, dentro da gaveta, colocar as calcinhas de pé, uma do lado da outra. Fica bem mais bacana a organização. E o sutiã, existe uma grande dúvida, né? Como que a gente deve guardar sutiã? Porque a grande maioria das mulheres hoje acabam utilizando o sutiã de bojo. Então, você não deve nunca dobrar o teu sutiã. Mesmo assim, que você falhar, mas ele tá em conchinha, não está amassando. Essa dobra que você faz, ela vai acabar danificando a estrutura do bojo. Então, um sutiã como esse, o ideal é que você tenha uma caixa e que você guarde todos eles, um ao ladinho do outro. Encostadinho um do lado do outro. É a melhor maneira de você guardar esse sutiã. Se por acaso o teu sutiã não tiver o bojo, então você vai fazer essa dobra, que eu disse que não deve ser feita com esse, e vai colocar um do ladinho do outro. Bem simples, bem prático. Essa aqui é uma calça jeans, né? Hoje, existem armários que não tem a calceira mais. Muita gente hoje usa uma arara. Tem gente que só guarda a roupa dobrada. Então, a dica é três formas de dobrar essa calça jeans, tá? Tá aqui, vamos dobrar o meio. Tudo depende também do local onde você vai pôr. Se a tua prateleira tem uma profundidade maior, você vai fazer essa dobra aqui. Vamos imaginar essa calça dividida em três partes. E vou trazer a primeira. E faço a segunda dobra. Você quer guardar as tuas calças num gaveteiro, num gavetão, numa cômoda? É possível? Claro que é. Então, agora a gente vai fazer uma dobra um pouquinho menor. Venho com essa parte, faço a primeira dobra. Faço a segunda. E mais uma. Então, dessa forma, você pode colocar uma calça atrás da outra, dentro das gavetas. E vai ficar bem bacana pra você visualizar a sua peça. Agora a gente vai dobrar uma camiseta. E pra qualquer camiseta, camiseta comum, regata ou uma polo, a gente deve estar usando sempre o que a gente chama de gabarito. Algumas pessoas põem assim como alma. Que nada mais é do que uma medida padrão, pra que a gente tenha todas as camisetas do mesmo tamanho, ao utilizar esse gabarito aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos vir com a camiseta, de novo, viradinha pra baixo. Traz o gabarito e encosta ele no colarinho da tua camiseta. E aí você vem com a dobra. Esse excesso da manga, você puxa. Vai trazer a camiseta aqui. E vai tirar o seu gabarito de dentro. Então, você tem uma camiseta dobrada uniformemente. E vai ter o restante das outras camisetas organizadas no armário, sempre do mesmo tamanho. Uma grande dificuldade dos dias atuais é que a gente encontra muitos apartamentos e casas pequenas. E por isso a gente tem armários menores ainda pra guardar roupa de banho e de cama. Então, quando você tem uma toalha desse tamanho, você às vezes fica quebrando a cabeça como guardar, como dobrar pra que ocupe menos espaço. Olha que fácil. Você vai visualizar, abriu a toalha e você vai visualizar no sentido horizontal, você vai dividir ela em três. Então, você vai vir com um terço dessa toalha até a metade. E dependendo da profundidade do teu armário, você vai fazer mais ou menos dobras. Vai ficar bem compacta. Vai ficar com o detalhe pra frente. Você deixa aí o bordado, esse detalhe pra frente, pra facilitar a visualização. E o bacana dessa dobra é que quando você vai pendurar, é só você abrir. Ela já tá dobradinha. Então, é isso aí, Indaira. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. E que as dicas de hoje facilitem o seu dia a dia. Muito obrigada. E um grande abraço.